Nome desconhecido, endereço ignorado, pseudônimo Stingray. Eu nem sei o seu verdadeiro nome. Não é necessário. Um homem misterioso e sedutor. Alguma coisa em você me agrada muito. Um agente especial capaz de enfrentar os mais perigosos inimigos. E o que deseja de nós? Controlar todo, agiotagem, contrabando, tudo. Contrato de Risco, o longa-metragem que deu origem à série Super Cine, neste sábado, depois de Roda de Fogo. Oferecimento Chevrolet em seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. Contrato de Risco E a sua melhor marca. E a sua melhor marca.